Fala nação celeste, tudo bem com você e se você não está inscrito se inscreva no canal e tem acesso a conteúdos exclusivos do cabuloso sem mais enrolação vamos as novidades de hoje ninguém foi de ninguém na Arena do Jacaré com gols apenas no segundo tempo Cruzeiro e Atlético Clube empataram em 1 a 1 neste sábado em Sete Lagoas pela segunda rodada do Campeonato Mineiro cobrando o pênalti Jonatas cria da toca da raposa abriu o placar para a equipe de São João Del Rey no começo da etapa complementar o lateral Wesley Gasolina fez o gol de empate do Cruzeiro que teve o próprio Gasolina e o zagueiro Neres expulsos nos minutos finais a partida terminou com a torcida cruzeirense vaiando o trio de arbitragem com o resultado o Cruzeiro aparece na liderança do grupo A com 4 pontos mesma pontuação do Atlético Clube que aparece na ponta da chave C clique aqui e confira a classificação do Campeonato Mineiro neste sábado o Cruzeiro recebeu o Atlético em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Wesley Gasolina enquanto Jonatas fez para os visitantes com o empate o Cruzeiro chegou aos 4 pontos e alcançou a primeira posição do grupo A entretanto a equipe poderá ser ultrapassada pelo Itabirito apenas com o empate da equipe atualmente com 3 pontos um jogo a menos e um gol a mais no saldo além da Tombense na terceira posição com um ponto conquistado que em caso de um triunfo por 2 gols de diferença também poderá ultrapassar o cabuloso do outro lado o Atlético assumiu a liderança do grupo C com 4 pontos entretanto assim como o Cruzeiro a equipe poderá ser ultrapassada dessa vez pelo América Mineiro atualmente com 3 pontos no duelo seguinte o Cruzeiro jogará o clássico do Atlético Mineiro pela terceira rodada do Campeonato Mineiro a bola rola no próximo sábado às 19h30 de Brasília na Arena MRV do outro lado o Atlético visitará o Tombense também pela terceira rodada do Campeonato Mineiro a partida acontece no próximo sábado às 19h de Brasília no estádio Antônio Guimarães de Almeida o primeiro gol do Atlético foi marcado por Jonatas aos 10 do segundo tempo o atleta aproveitou a oportunidade de pênalti converteu a cobrança entretanto o Cruzeiro empatou aos 30 minutos com Wesley Gasolina o atleta aproveitou a sobra de bola dentro da área e mandou um chute forte para vencer o goleiro